O que é isso? O que é isso? O que é isso, João? Você está em casa, diga. É que esse gato que eu vou lhe trazer, ele descome dinheiro. Descome dinheiro? É come ao contrário, entendeu? Essa eu só acredito em menos. Pois vai ver, amanhã eu trago ele para a senhora. A pior moleque tem a dos outros. Só existe duas mulheres boas no mundo. Uma já morreu, a outra eu não sinto como. Não é nada. Dona Dória está vivinha e mora aqui do lado. O que é esse gato, João? Justamente para ela. Você não sabe que a fraqueza da mulher do patrão é bicho e dinheiro? Sim. Pois vou vender a ela para tomar ao lugar da cachorra um gato maravilhoso. E descome dinheiro. Adoro, João. Não existe essa qualidade de gato. Muito mais difícil é existir papagaio que sabe a bíblia de cor. E você mesmo já teve um. Tive mesmo. Saudade dele. Mas do jeito que as coisas vão, não me admiro mais de nada. Para uma pessoa cuja fraqueza é bicho e dinheiro, não vejo nada melhor que um bicho que descome dinheiro. Ô, João. Não estou duvidando, não. Mas como é que esse gato descome dinheiro? É isso que eu preciso combinar com você. Você enfia essas pratas de dez tostões no desgraçado do gato. Entendeu? Entendi demais. Ô, João. Hein? E se o negócio der errado? Lá vem você com suas latomias. Quer ou não quer? Se não quer, diga logo que eu arranjo outro sócio. Quero. Então vá. Tá. Ô, João. Que é? E cabe? Sei lá, se não couber, enfide cinco tostões. Entendeu, demência? Entendi demais. Dona Dora. Eu vim trazer o gato para a senhora conhecer. Ai, é o tal que caga dinheiro. Com licença dá uma palavra. É sim, senhora. Ai, mas essa eu só acredito ver, né? É só tirar o dinheiro. Pois tire. Não, dona Dora. É melhor a senhora tirar para aprender como é. Eu não. Tire você. Não tenha nojo, dona Dora. Em ciência tudo é natural. Você é natural, tire. Ué, então tiro. Está aí. Cinco tostões que o gato lhe dá de presente. Hum, muito obrigada. Mas se você não se zanga, eu quero ver de novo. De novo? Sim. Eu vi você passar a mão e sair com dinheiro, mas agora eu quero ver é o parto. O parto? Sim. Eu quero ver o dinheiro sair do gato. Pois então veja. Minha nossa senhora. João, me arranja esse gato, pelo amor de Deus. Arranjar é fácil, agora pelo amor de Deus aqui não pode ser, porque sai muito barato. Amor de Deus é coisa que eu tenho, dona Dora. Dê ou não lhe dê o gato. Quer dizer que não há jeito de arranjar esse gato? Jeito tem, é até fácil. Diga qual é, João. Um conto está bom? Está não, está caro. Mas por um gato que descome dinheiro? Já fiz a conta, eu vou levar dois mil dias só para tirar o preço. Mas ele descome mais de uma vez por dia, essa senhora não viu? Mas ele pode morrer, só dou quinhentos. Se você não aceitar, lhe demita a padaria. Está bem, fica pelos quinhentos. Ai, mas que gatinho mais lindo. Agora a coisa é outra, eu tenho um filhinho de novo, ainda vou tirar o prejuízo. Pronto, Chico, tome sua parte. Vamos devolver esse dinheiro, dizer que foi engano. Nada disso, pegue sua metade e deixe ser mole. Homem, eu não tenho coragem de continuar sempre. É melhor devolver logo enquanto tudo está em paz. Quem fez o negócio todo, não fui eu. Depois, a gente já está arribando. E para que a gente vai? Não sei, só sei que tem que ser ligeiro, que a mulher descobre já. Quantas praças você conseguiu meter? Foi três. Então o negócio está estourando. Ô Dora, se esse gato descome moeda, é que o dinheiro não está valendo mais merda nenhuma. Eu andava mesmo doido para me vingar daqueles dois. Lembra aquela vez quando eu fiquei doente? Três dias passei em cima de uma cama para morrer e nem um copo d'água me mandaram. Já a cachorra com minha bici passada na manteiga. Não aguento quem gosta mais de bici que de rir. Abra, eu mando o teu barco. Vale, meu pai, licença. Se eu sair dessa história, eu convido a zumba serra do pico de joelho. Abre essa porta, grito sem gorgonho. Vale, meu Deus, nessa área de angústia. Deixe de moleza, homem, para tudo tem remédio, menos para a morte. E você pensa que a gente não vai morrer depois dessa? Boa ideia. Achei péssimo. Abra a porta e deixe comigo. Cadê aquele safado? É, Dorinha. É, patroa, o João teve um passamento aos detalhes da para morrer naquela esteira. Arreda, satanás! Desafasta, cangoto! Fazenda a gente de besta, Eurico. Acuda, padre João, que o chão está se abrindo. Você agora vai comer tudo que o gato diz comer. Não toque nele, patrão. Isso é peste bubônica. O senhor também se desgraça. Peste de quê? É peste bubônica. Você não sabe que a padaria é cheia de rato e que rato transmite a peste? Ah, ah, estou ouvindo. Ai, preto. Gá, gá. Ai, minha mãe, já é meio-dia no meio da noite nesse relógio de um ponteiro só. Tenham pena desse pobre coitado. Ah, pena o quê? Eu quero o dinheiro do gato. Abre essa janela pra clarear a sombra desses urubus. Antes de morrer, João, diga ao menos onde está o dinheiro. Assim você salva a tua alma. Um outro mais não tá morto. Ai, que eu tô morrendo de frio. Ai, que eu tô pegando fogo. É uma doença desgramada. A vista em barça, a rica estufa, a tripa explode. O espinhaço tora no meio e o vivente morre de idiosincrasia. Não, me larga. Me larga se eu não quero ir. Ai, que eu tô indo. Eita, morreu-se. Aconte que o João Gris esticou a janela. Aproveite pra ver se o dinheiro não tá nos bolsos dele, Chico. O dinheiro tá aqui, mas tá contaminado pela peste. Fiquei pra você de adiantamento de salário. E não se esqueça de tocar fogo nessa esteira que ele tava deitado. Separe um pouco do dinheiro pra pagar o enterro que nós vamos avisar a Padre João.